Boa noite a todos. Declaro aberta a 14ª sessão ordinária relativa ao 1904º ano acadêmico. Hoje nós temos aqui a alegria de ter três ex-presidentes na plenária, que eu convido para tomar assento à mesa. Presidente Novellino, Jorge Alberto Costa Silva e Rubens Belfort. Vou nos dar a honra de sentar à mesa hoje. É um motivo de festa termos aqui os três ex-presidentes presentes. Próximo dia. 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 Nós vamos colocar novamente em pauta a discussão do documento que foi redigido pelo acadêmico Rubens Belfort, ex-presidente, acadêmico Marcelo Morales e Carlos Alberto Barros Franco, sobre a medida provisória do Programa Mais Médicos. Alguém quer se manifestar sobre o documento? O acadêmico Cláudio Tadeu Daniel Ribeiro, com a palavra. Coloca o microfone lá, Ivanildo. Ivanildo, Cláudio Ribeiro, com a palavra. Senhor presidente, senhores ex-presidentes, senhores confrades, senhores convidados. Presidente, depois que eu tomei conhecimento desse documento, eu conversei com os acadêmicos Paulo Busse e José Temporão sobre dois fatos, acho que mais pertinentes a essa questão. Um é que essa matéria foi já examinada pelo Senado. A outra é que a nossa ministra, Nisa Trindade, vai estar na academia na semana que vem, tomando posse dentro de uma semana. Então, nos pareceu que talvez fosse cabível e talvez prudente que essa comissão fosse um pouquinho expandida para que o documento fosse um pouquinho expandido no sentido de, em vez de constituir uma nota, que acabou sendo uma nota crítica a uma política que é uma política importante do Ministério, ser um documento de recomendações da academia a ser endereçado à nossa ministra. E acho que poderíamos sugerir, talvez, dois nomes, o próprio ex-ministro Temporão para integrar essa comissão, um outro nome, José Luiz Gomes do Amaral, enfim. Era isso. Obrigado, acadêmico Paulo Cláudio Ribeiro. Eu vou repetir, não sei se o microfone está ruim, se a dicção está ruim. Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Então, o que o acadêmico Cláudio Ribeiro ponderou, e eu também ia comentar, é que essa matéria passou no Senado semana passada e foi aprovada. Então, perdeu um pouco o sentido mandar o documento nesses moldes. Hoje, também, não temos o quórum necessário dos 30 acadêmicos para aprovar o documento ou não. Então, o que eu sugiro encaminhar, se o acadêmico presidente Belfort estiver de acordo e a plenária, é que a gente expanda essa comissão, incluindo o Temporão, José Luiz Gomes do Amaral, e que esse documento, então, seja um pouco revisto e, nesse momento, elaborado como recomendação. Uma vez que já foi aprovado na Câmara e no Senado, protestar agora para que não seja aprovado não tem muito sentido, porque nós não tivemos quórum semana passada. Então, eu sugiro que esse documento seja um pouco reescrito, na forma de recomendações ao Ministério da Saúde, e que possamos aumentar essa comissão com mais de dois acadêmicos, Temporão, José Luiz Gomes do Amaral, mantendo a comissão anterior, presidida pelo ex-presidente Rubem Belfort, Marcelo Morales e Carlos Alberto Bagusfranco. Se o presidente Belfort quisesse manifestar, seria bastante... Muito obrigado. Boa noite. Eu não tenho nada contra, eu concordo que o timing já não é mais o de antes, mas também não tenho absolutamente nada contrário a essa ideia de expandir. Mas eu já dei minha contribuição nesse assunto. Então, com a permissão do presidente, eu gostaria de não participar da próxima comissão nesse assunto. Obrigado. Obrigado, Academia Belfort. Queria ouvir também se a Academia Belfort acha pertinente que se prossiga com o assunto. Queria ouvir os ex-presidentes. Se acham pertinente que se prossiga nesse assunto, com o documento expandido, com considerações ao Ministério da Saúde. E como nós temos três ex-presidentes aqui, acho que seria importante a manifestação dos ex-presidentes e da nossa plenária sobre esse tema. Eu não tenho nada contra, mas, pessoalmente, eu sinto que meu papel já foi cumprido, fiz parte dessa comissão, agora é uma outra comissão, assunto mais abrangente. E eu me sinto mais à vontade, não fazendo parte. Muito obrigado. A Academia, o Jorge Alberto Costa Silva, ex-presidente, quer se manifestar. Academia Novellino. Sr. Presidente, acho que Vossa Excelência tem autonomia e, como sempre, agindo democraticamente, ouvindo o plenário, mas eu estou de acordo que se faça nova comissão, já que o nosso ex-presidente, por exemplo, também abdicou dessa função. De maneira que, democraticamente, como é essa casa, eu estou de acordo com a nova comissão. Obrigado, Academia Novellino. Então, a plenária está com a decisão se a academia deve continuar a tratar do assunto do programa Mais Médicos. e fazer um documento a ser encaminhado ao Ministério da Saúde, com considerações da academia. Quem estiver de acordo, por favor, levante a mão na plenária. Academia Celso Portela, Maurício Magalhães, estamos votando. Estão de acordo? Quem estiver de acordo, levanta a mão, por favor. Então, nós temos unanimidade na plenária e, então, fica uma comissão formada pelo acadêmico Marcelo Morales, que fazia parte da comissão anterior, acadêmico Carlos Alberto Barros Franco, acadêmico José Gomes Temporão e acadêmico José Luiz Gomes do Amaral, para elaborar, sim, Eu entendi que o presidente Belfort abriu mão da comissão, então, acho que poderíamos sugerir um nome a mais. Não, acho que quatro é suficiente. Vamos prosseguir com quatro. E está nomeada, então, a comissão. E, por favor, a Cláudia Campos encaminhe-se Oficio aos Acadêmicos para que, no prazo de uma semana, apresentem, pode ser 15 dias, porque semana que vem nós temos aniversário, apresentem um documento para ser votado em plenária e encaminhado ao Ministério da Saúde. Muito obrigado. Vamos dar prosseguimento à ordem do dia. Comunicando o falecimento da senhora Marilu Pitangui, esposa do querido acadêmico Ivo Pitangui, que completaria 100 anos de vida no dia 5 de julho. A senhora Marilu Pitangui morreu ontem em casa, aos 91 anos de idade, então, a academia envia os pêsames à família. E lembrando que, no próximo mês, nós teremos o simpósio centenário de Pitangui. O que está havendo com a microfone? Nunca aconteceu isso? Então, me dá o microfone. Vamos ver se aqui funciona melhor. Está melhor? Ótimo. Então, também queria comunicar que o nosso querido acadêmico Samir Rajlan ganhou o prêmio desse ano do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, que vai ser entregue proximamente durante o congresso anual do colégio. Eu liguei para o acadêmico Samir Rajlan, ele para dar os parabéns em meu nome, em nome da academia, e ele modestamente pediu que não comunicasse. Na plenária, eu falei, seus amigos que tanto lhe admiram não podem perder essa chance de parabenizar. Queria também enviar as congratulações da Academia Nacional de Medicina pelo aniversário da Academia Walter Araújo Zin, no dia 16, acadêmico José Medina Pesquitana, dia 18, e nossa querida acadêmica Margareth Dalcomo, no dia 21. Está aberta, então, a palavra aos acadêmicos. Acadêmico Rubem Gaforca, a palavra. Obrigado, senhor presidente, queridos confrados. Tomei a palavra preocupado. Ontem, eu soube, em uma reunião junto ao Conselho Federal de Medicina, que só na cidade de São Paulo, parece que nós vamos ter sete chapas no estado de São Paulo do Conselho Regional de Medicina. Em vários outros estados do Brasil, acabar de costas para alguém, em vários outros estados do Brasil, a situação é semelhante. E, claro, que isso pode tender a uma fragilidade de uma série de instituições médicas que acabam se contaminando por isso ou aquilo. Acho que, felizmente, a nossa Academia Nacional de Medicina aprendeu nesses séculos que é fundamental a gente manter dentro da nossa instituição o melhor tipo possível de clima. Eu estou nessa academia já há muitos anos e eu ainda lembro de uma época em que também havia uma certa animosidade grupal. Infelizmente, com o tempo, deixou de existir. A razão, eu acho, da maturidade institucional e a maturidade dos acadêmicos todos. Acho que é muito importante que a gente continue nesse clima. Não acredito que a nossa academia esteja mais sensível do que outras, pelo contrário, mas nós, acadêmicos, vamos ter que tomar bastante cuidado, inclusive, porque, sendo o ano de eleição, a gente precisa ter certeza que nós vamos manter o clima tão fantasticamente bom que nós temos tido na academia nesses anos todos. Então, é apenas uma fala para demonstrar talvez uma preocupação exagerada, mas me sinto na responsabilidade de ventilar isso que eu estou sentindo, no sentido que talvez sirva para minimizar problemas. A Academia Nacional de Medicina tem, nesses últimos anos, várias gestões de um ambiente fantasticamente bom, onde nós superamos eleições de maneira democrática, eficiente, aumentando a eficiência da instituição, fazendo esse clima tão gostoso entre nós. Cada vez que um acadêmico recebe uma visita de um candidato, o candidato sempre é extremamente bem tratado por todos. E esse relacionamento faz parte, afinal de contas, do ambiente que o acadêmico trata com outro acadêmico aqui. Eu costumo dizer a cada candidato à academia que o melhor da academia, se o senhor for ele, o senhor vai perceber, são os acadêmicos. É o espírito da academia. Então, essa preocupação que eu estou colocando assim para fora pode ser pretenciosa, mas é sincera. É nesse sentido. Muito obrigado. Muito obrigado, acadêmico Belfort, por corroborar que a academia deve manter sempre um clima cordial de fraternidade entre os acadêmicos. Felizmente, isso de grupos na academia acho que é coisa do passado. Até a Cláudia um dia me lembrou, poxa, que ia acontecer quando um era eleito, um presidente, aí o grupo desse presidente não aparecia na academia durante dois anos. Aí trocava, o outro grupo passava a frequentar e esse não. E isso aqui desapareceu. A gente nem sabe quem é grupo de quem. Acho que realmente foi muito pertinente a sua colocação e o clima fraterno deve permanecer sempre. que é claro que cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua posição, mas o importante da academia é que essas coisas passam, e não ficar nenhum tipo de sequela. Muito obrigado por essas suas palavras de harmonização, que acho que foram perfeitas. Acadêmico Pedro Novellino, ex-presidente, quer fazer uso da palavra. Sr. Presidente, Sr. Secretário-Geral, ilustres palestrantes, convidados, senhores acadêmicos, não vejo a senhora acadêmica, além da nossa querida professora Bonfá, convidados. Eu queria apenas, viu, nessa idade que eu estou, e eu só falo aquilo que eu sinto. Então, Sr. Presidente, me permita comunicar que hoje faz aniversário à doutora Flávia, que é esposa do nosso presidente. E, evidentemente, são elas que, desculpe o termo popular, que nos aguentam. E não é demais fazer uma referência dessa ordem. Muito obrigado aos senhores e senhores acadêmicos que tiveram oportunidade também de ouvir essa comunicação, que é uma comunicação de amizade também. Muito obrigado. Obrigado, Academia Novellino. O tempo está atento, não percebi que você ia falar sobre isso, mas agradeço o nosso nome. Mais algum acadêmico que quer fazer uso da palavra? Acadêmico Cláudio Ribeiro. Nós temos um problema nesse som, definitivamente, não está bom. Eu, Sr. Presidente, estou com um comunicado que vai nos encher de orgulho a todos, que é um comunicado da Academia de Ciências Médicas do Reino Unido, que convidou o nosso querido Marcelo Barsinski a integrar aquela academia como Honorary Fellow. É uma honraria que nos brinda a todos e ele vai estar em mês de agosto, se eu entendi bem, não sei se ele está aqui, é isso. tomando posse em Londres. Parabéns, acadêmico Marcelo Barsinski. E queria endossar as palavras do acadêmico Rubens Belfort no sentido de proteger a harmonia e o congraçamento e a integração dos acadêmicos, mas reforçando que, evidentemente, isso não é ferido por um debate, uma disputa eleitoral, eu acho que pode se passar num ambiente perfeitamente democrático e enriquecer a nossa casa. Mas eu acho que ele fez muito bem de chamar a atenção para a necessidade dessa integração, desse carinho, dessa harmonia nossa se preservar. Muito obrigado. muito obrigado, acadêmico Cláudio Ribeiro. Mais algum acadêmico que quer fazer uso da palavra? Algum acadêmico que está nos assistindo online e quer fazer uso da palavra? Mora Brasil. Acadêmico Oswaldo Mora Brasil com a palavra. Presidente, acadêmicos, me desculpe até essa intervenção que eu acho que não é um assunto científico e até mais administrativo, mas está sendo uma queixa frequente de todos os acadêmicos aqui que a gente não está conseguindo entender nada do que está sendo falado aqui, é uma reverberação de som que está absolutamente insuportável se ouvir aqui. Na gestão do presidente Costa e Silva, nós tivemos oportunidade de fazer um projeto aqui de melhorar a acústica e isolar o som. Eu gostaria de solicitar se Vossa Excelência teria a possibilidade de reavaliar esse projeto e ver se faz alguma coisa, porque hoje, em especial, eu frequento a academia aqui há 18 anos, nunca vi uma situação como essa, assim como a gente está vendo hoje. Obrigado. Obrigado, acadêmico Oswaldo Mora Brasil. Realmente, hoje está acontecendo algo inusitado. Todo o sistema de som e vídeo da academia foi atualizado, nós temos até um técnico extra aqui contratado para isso, mas hoje não sabemos o que aconteceu, já estou reclamando desde as quatro da tarde e não conseguimos atualizar. Não sei se tem algumas pessoas com o zoom aberto por aqui, se alguém abrir o zoom durante a sessão, dá uma microfone importante, mas isso não tem sido a regra, mas hoje realmente a queixa está bastante importante, nós vamos ver o que fazer, porque em termos de equipamento de projeto foi tudo acolhido e atualizado. Nós estamos tentando usar até o microfone sem fio, porque normalmente o microfone fixo é melhor, mas não sei, vocês estão me ouvindo bem ou também continua ruim? Mais ou menos. tem alguém com o zoom aberto aqui dentro da sala ou não? Tem alguém com o zoom aberto? E se tiver alguém com o zoom aberto, dá a microfonia. Quer falar, meu? Sua palavra, meu também. Eu participava junto com o nosso querido Osvaldo e o problema não é o sistema de som. O problema é a reverberação que esse teto traz. Nós tivemos, inclusive, uma proposta para forrar o forro diferente daquilo. E a proposta não foi adiante. Mas não é um problema de som. Eu agradeço e vamos deixar os aspectos mais administrativos para uma discussão mais interna. E isso não tem acontecido por frequência. Eu já disse, pessoal, agradeço e peço que não se toque mais nesse assunto agora na plenária, porque nós temos que tocar a programação científica. Por favor, convido agora a nossa querida acadêmica Heloisa Bonfá para nos falar sobre residência médica, problemas e desafios. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Ana, eu vou seguir o protocolo do presidente Novellino. Então, boa tarde, excelentíssimo presidente Francisco Sampaio, ex-presidente Novellino, ex-presidente Rubens do UFOR. Gostaria também de cumprimentar o secretário-geral, o acadêmico José Galvão Alves, a professora Patrícia e o doutor César, membros da mesa, todos os acadêmicos e convidados. Eu vou falar sobre residência médica no Brasil, problemas e desafios, que vocês vão ver que muito do que eu vou falar até se sobrepõe ao que o acadêmico, ao nosso presidente apresentou no início. Como nem todos ouviram bem, nós podemos falar duas vezes com tranquilidade. Então, eu vou estar passando isso com outro olhar. O que eu vou estar apresentando é muito do que foi publicado, é um trabalho do professor Mário Schäffer, que publicou Demografia Médica no Brasil, um desenho, uma avaliação de como está a avaliação médica no Brasil, um trabalho que foi feito junto com a Associação Médica Brasileira. Primeira pergunta, antes de a gente falar da residência, é precisamos formar mais médicos no Brasil? E aqui nós temos um quadro em que nós podemos observar que o Brasil, em relação ao número de médicos por 100 mil habitantes, ele não está ruim, ele está entre o Reino Unido e a França e acima do Chile, Estados Unidos, Canadá e Japão. Então, o problema não é o número de médicos. No entanto, apesar do problema não ser o número de médicos, nós temos uma política de aumento de cursos e vagas de gradação, que parece não responder ao não ter um embasamento. no entanto, esta política, ela considera muito que os cursos vão ter uma melhor distribuição. Mas vamos olhar aqui primeiro o número de médicos e nós podemos ver que de 2013 a 2018, que é um período muito curto, de cinco anos, nós tivemos um aumento muito expressivo do número de médicos, o número de cursos, 222 para 341. e quando nós tivemos a moratória, essa linha acabou tendo uma inflexão, nós tivemos um aumento menor. Mas, comparado ao que nós tínhamos em 2004, realmente nós tivemos um aumento expressivo de cursos e vagas de graduação. Aqui já foi falado, essas vagas são principalmente na escola privada, 77% do total em escolas privadas e nos últimos 10 anos, isso, 90% das novas vagas são nas escolas privadas. Então, nós não estamos tendo aberturas de escolas públicas, praticamente. E a distribuição geográfica, que é um dos argumentos importantes usados para que a gente mantenha a abertura de escolas médicas para ter uma melhor capilarização. Mas, de fato, nós tivemos um aumento de escolas em regiões nos demais municípios, porque aqui nós temos em roxo capital, a região metropolitana em azul escuro e em verde os demais municípios. Mas nós podemos observar que até 2013, nós tínhamos mais ou menos 46% das escolas nos demais municípios. passou para 50% e 53%. Então, esta abertura de escolas médicas, ela não refletiu numa melhor distribuição das escolas, porque a proporção se manteve. Mas, em números absolutos, houve um ganho que a gente consegue visualizar. No entanto, existe uma desigualdade na distribuição geográfica. Nós podemos ver aqui pelos pontos azuis, nós podemos ver como São Paulo está bem colorido de azul e nós temos essa desigualdade que pode ser vista pelos extremos, 6,13 médicos por mil habitantes nas capitais e 1,84 nos interiores. E chegamos ao extremo que em Vitória tem quase 15 médicos por mil habitantes e no Pará em torno de um médico para mil habitantes. Então, uma discrepância muito grande. E aqui, uma projeção que já foi falada, que nós temos uma previsão de dobrar o número de médicos de 20, 23 em 12 anos, passar para mais de 1,2 milhão e médicos, o que é muito se fossem abertos todos os 245 cursos judicializados e mais. Fora esse, nós já temos outros pedidos, inúmeros pedidos surgindo de abertura de escolas médicas. E aí, voltando para a residência. A residência tem aproximadamente, como também já foi falado, 7 mil programas, mil instituições que têm programa de residência, mas o que nos preocupa é que nós temos aproximadamente 70 mil vagas. Esse vocês ouviram bem, não é? Nós temos aproximadamente 70 mil vagas autorizadas e só 65% dessas vagas são utilizadas. Se nós já não temos vagas suficientes, como que pode apenas 65% dessas vagas estão ocupadas. Portanto, se nós formos olhar este número, nós não precisamos mais vagas de residência, afinal, nós usamos só 65%. No entanto, como também foi mostrado aqui, nós temos uma defasagem entre graduação e disponibilidade de vagas na residência médica. Vejam aqui, de 2017 a 2021, 60% de aumento de alunos cursando graduação e um aumento de 10% de vagas de residência. Então, o nosso futuro, se essa linha for constante, se essas duas linhas forem constantes, nós teremos, sim, um grande problema, porque a maior parte dos médicos formados não vão ter disponibilidade de vagas de residência. Esta é uma preocupação muito grande porque a residência é, na realidade, o padrão ouro de formação de especialistas. Vejam aqui a taxa de ocupação anual das vagas de R1 e aqui nós temos até 22. Em 22, 73% das vagas foram ocupadas. Então, é muito estranho que nós tenhamos quase 25 mil graduandos em 2022 e só 17 mil, quase 18 mil ocupem as vagas de residência. É uma discrepância enorme quando nós temos uma falta de vaga de residências ainda sobram vagas na residência. E a distribuição dos residentes? Porque uma coisa é falar distribuição de médicos não é boa. E a distribuição de residentes? Como ela é? 61,5% dos residentes estão, predominam em quatro estados. Nesses estados estão Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Então, é muito sério. Nós estamos abrindo escolas médicas, nós não estamos abrindo proporcionalmente o número de residência e os residentes que se formam estão distribuídos nos estados mais ricos da federação. E só para vocês terem uma ideia, de 1999 a 2019, no HC, nós formamos quase 8.500 médicos residentes. Será que a distribuição deles é o mesmo que ocorre no Brasil? É exatamente o que ocorre no Brasil. 77% deles estão no sudeste. Então, nós fazemos a formação e o residente fica próximo do local onde ele fez. E na cidade de São Paulo, será que eles vão para o interior? 61% dos residentes da USP ficam na cidade de São Paulo. Então, nós fazemos uma formação que tem um impacto no Brasil, mas o impacto é muito pequeno, proporcional, se a gente for fazer uma conta proporcional aonde eles ficam distribuídos. Em relação aos especialistas versus generalistas, vejam aqui, os especialistas no Brasil representam 63% da residência e o generalista 38%. O que vai acontecer em 10 anos? Vai ter uma mudança muito grande dessa figura, porque nós não temos vagas de residência que estejam alinhadas com os cursos de graduação que estão sendo abertos. ou seja, não existe uma obrigação de uma escola médica abrir residência que possa atender a demanda daquela população que vai ser graduada. Aqui já foi mostrado também que nós estamos aqui tendo um crescimento muito grande de médicos sem residência e isso vai ser exponencial. em 12 anos a expectativa é que a maioria dos médicos do Brasil vão terminar a sua formação com a graduação por falta de residência. e aqui nós temos a razão entre especialistas e generalistas no Brasil. Nós temos no estado de São Paulo 1,82 2 e a maior razão está no Rio Grande do Sul. Nós temos também no Distrito Federal e Rio Grande do Sul. E nós temos que realmente no sul do Brasil nós temos a maior razão de especialistas mais até do que o estado de São Paulo. Acho que não está passando. E quais são as especialidades mais frequentes? As especialidades mais frequentes aqui nós temos 10 especialidades são clínica médica pediatria cirurgia geral ginecologia anestesia medicina do trabalho cardio e ortopedia. nós temos no primeiro quadro aqui que eu desenhei são especialidades que são necessárias ainda estão faltando no Brasil então está muito adequado que a gente tenha essa demanda de especialidades mais frequentes no entanto medicina de família e comunidade e psiquiatria não estão representadas entre essas 10 e são altamente necessárias e no HC dos 8500 médicos acontece mais ou menos a mesma coisa entre as 10 especialidades elas são muito semelhantes do que acontece no Brasil e nós temos a radiologia entrando no nosso grupo a oftalmologia mas de uma forma geral não existe uma crítica às especialidades escolhidas as mais escolhidas são na sua maioria aquilo que a gente esperaria que atendesse uma questão social do Brasil e o perfil de residente o perfil de residente é uma coisa importante de ser vista porque 42% entram em dois ou mais anos depois da graduação está tão difícil entrar que virou um outro vestibular 10% trocam de especialidade trabalham quase 80 horas semanais 75% trabalham para completar a renda 70% faz plantão extra 30% possuem créditos educativos mas eu queria chamar atenção que 53% manifestam o desejo de permanecer onde fazem a residência e se isso for verdade é um caminho para a gente seguir que deveria abrir residência onde nós precisamos de mais médico um outro ponto interessante é que quando o residente ele entra na residência ele tem um sonho de ficar pelo menos 50% do tempo no SUS mas esse sonho se acaba no quinto ano de residência após onde ele já nós já reduzimos isso a 61% que quer 49% que quer ficar 50% no SUS e eu vou fazer agora no final algumas reflexões que eu gostaria de compartilhar com a academia e pensar o que a gente poderia fazer e sair da reflexão e ir para a ação é preciso um aumento no número de vagas a residência é fundamental se nós temos aprovado um milhão de vagas de graduação nós precisamos ter uma coisa paralela em número de residência que nós precisamos que o padrão ouro de formação ele esteja disponível para os médicos que estão formando mas o alinhamento com o número de vagas de graduação tem que ocorrer e para que isto ocorra apesar de aprovado a lei do mais médico nós ainda temos uma lei mais médico que pode ser discutida onde deveria ser incluída a necessidade de alinhamento com vaga de residência se você quer abrir uma escola médica você tem que ter perspectiva de que na região tenha sim uma vaga de residência que seja apropriada para aquela região a expansão da residência não é uma coisa fácil ela precisa de financiamento e o financiamento tem inúmeras fontes instituições e hospitais governos estaduais prefeituras ministério da saúde ministério da educação em São Paulo as residências são principalmente patrocinadas pelo estado apesar de terem vagas patrocinadas pelo ministério mas isso varia de estado para estado as vagas ocupadas os residentes cursando como nós falamos aqui 65% não estão ocupadas elas estão disponíveis mas elas são orçadas existe verba para elas então se sobram vagas por que não seria possível aumentar sem aumentar o custo juntar essas 15 mil vagas 20 mil vagas ou 21 mil vagas que estão sobrando e transformá-las no menor com valor maior para que se tornem atrativas algumas áreas da residência como saúde da família pediatria anestesia nós precisamos nós precisamos de mais anestesistas hoje nós temos aproximadamente um anestesista para oito sete cirurgiões nós precisamos as coisas precisam melhorar e nós precisamos definir que áreas nós temos necessidade e abertura de vagas pode sim ser balanceada por aquilo que é necessário no entanto aquilo que é necessário tem que ter um atrativo adicional e o atrativo adicional num primeiro momento ele é o valor da bolsa paga ela precisa ser diferenciada para as áreas que são necessárias como eu já falei 56% dos residentes responderam que pretende se fixar onde fazem residência então precisamos criar residência em lugares que haja interesse de fixar o médico e isso pode ser vinculado a abertura de vagas mas eu acredito que o maior desafio que nós temos está e pode ser auxiliado por essa academia é uma coisa que não é fácil nós precisamos mudar a constituição tornando a profissão médica saúde da família uma profissão essencial esta mudança que é exatamente o que ocorre com o juiz o juiz é uma profissão essencial e por ser uma profissão essencial existe uma carreira de juiz e é a profissão mais capilarizada que existe no Brasil porque você tem que começar numa cidade distante e depois aos poucos você muda e vai aumentando o salário e vai para a capital para a área médica isso só é possível se houver uma mudança na constituição que fale que o médico e aí não precisa por todos os médicos mas o médico da saúde da família é uma profissão essencial o que que embasa isto o embasamento é a mudança da constituição que definiu no seu artigo 196 que a saúde é um direito de todos e dever do estado garantindo mediante políticas sociais e econômicas portanto para que este artigo da constituição seja cumprido nós temos que ter médico em praticamente todos os municípios do Brasil e portanto é lógico que nós temos que ter que a profissão médica se torne uma profissão essencial assim como a profissão de juiz com isso nós conseguiremos fixar o residente nos municípios distantes e quando ele vai constituir família ele pode mudar e passar para uma cidade ou para uma cidade maior em uma capital então com isso e eu queria também dizer que é isso que a carreira de estado é fundamental da saúde da família uma vez discutindo com o governo essa possibilidade foi colocado que seria impossível a carreira de médico como um todo se tornar uma carreira de estado mas é possível que só da saúde da família que está embasado na constituição ela garanta a capilaridade para o atendimento inicial que resolve mais de 90% dos problemas de saúde do país muito obrigado muito obrigado a acadêmica Heloisa Bonfá pela excelente apresentação acho que aqui tem tópicos para se discutir convido agora nosso presidente da associação médica brasileira professor césar eduardo fernandes para fazer sua apresentação boa tarde quase boa noite a todos quero agradecer enormemente o convite do presidente Francisco Sampaio para vir a essa casa tradicional falar para os doutos acadêmicos da Academia Nacional de Medicina e quero cumprimentar também senhores e senhoras e colegas médicos aqui presentes nós estamos tratando de um tema muito relevante que é a especialização médica no nosso país e cada instituição mercê dos debates que se fazem intra instituição acaba tendo uma visão e eu vejo que essa visão cada dia mais ela se alinha entre as diferentes instituições com alguns ruídos muitas vezes nessa discussão mas no mais das vezes são posições muito alinhadas eu sempre acho que é oportuno quando me dão a fala como presidente da MB de falar um pouquinho da nossa instituição da MB eu tenho absoluta certeza que a imensa a maioria dos senhores conhece muito bem a história a tradição a importância da MB mas isso começou um dia em 1951 com esse notável professor professor da escola paulista de medicina e o acadêmico Belfort professor lá da sua escola o saudoso professor Jairo Ramos e ele na época era o presidente da associação paulista de medicina quando idealizou então a formação da associação médica brasileira e parceria com um professor da faculdade de medicina da USP o cirurgião que era o Alípio Correia Neto com esse eu tive a oportunidade de conviver durante a minha graduação lá na Santa Casa em que tinha a reunião do professor Alípio e nós frequentávamos e era um momento de grande aprendizado então fundamentalmente essa ideação ocorreu com o professor Jairo Ramos que emprestou seu prestígio liderança e se dedicou muito para a construção dessa entidade quem é a AMB nos dias atuais nós temos uma representação em cada um dos estados em cada federação são 27 tem algumas que são gigantescas como é o caso da do meu estado de outros estados também nós temos 396 associações regionais porque há uma capilarização das federadas que tem lá suas regionais nas diferentes regiões do estado e somos hoje 54 sociedades de especialidade que emitem 55 títulos de especialista porque a sociedade brasileira de angiologia e cirurgia vascular emite dois títulos de especialista do cirurgião vascular e do angiologista a nossa sede está em São Paulo e também temos um escritório de relações governamentais em Brasília eu acho que a joia da coroa da AMB nós temos plena consciência disso é o título de especialista que num decreto lei do governo federal de 2015 disciplinou essa questão e fortaleceu o papel da AMB como a detentora do direito de conceder o título de especialista no Brasil para esse fim nós temos assento na comissão médica de especialidade quando vocês sabem que é o órgão governamental regulador para a criação de novas especialidades e de novas áreas de atuação e também nós somos delegados como aqui já foi mostrado na comissão nacional de residência médica e ambos tem a prerrogativa de certificar o médico residente então o título de especialista da AMB aliás o título de especialista como nós veremos agora a seguir durante a minha apresentação ele tem duas possibilidades o indivíduo conclui a residência num programa de residência médica certificado pela comissão nacional e com isso ele pega a conclusão o seu certificado de conclusão de residência médica sem nenhum filtro e ele obtém o seu título de especialista lembram vocês que nas duas apresentações anteriores que nós recebemos nós vimos que tem aproximadamente vou arredondar os números mil instituições certificadas mil instituições certificadas para a residência médica e cada uma delas em média umas mais outras menos tem sete áreas porque são aproximadamente sete mil sete mil programas de residência médica médicos credenciados então todos esses programas credenciados a hora que ele o indivíduo que frequenta o médico que frequenta esse programa de residência ao concluí-lo ele recebe o seu certificado de conclusão do curso e ele obtém o seu RQE o seu registro de qualificação de especialista na jurisdição do seu estado no conselho regional de medicina daquele estado alguns estados diferenciam alguns serviços diferenciam esse título colocando um degrau de valor nesse título por exemplo o título emitido pela sociedade especialidade que é um exame de pares são os especialistas daquela área e a sociedade daquela área que examinam o médico que tem as credenciais necessárias para fazer o exame analisam e aprovam certificam ou não então esse título de especialista fornecido pela sociedade de especialidade muitas vezes tem um valor diferente a ponto de alguns hospitais eu falo da minha cidade onde conheço a realidade mas certamente isso se repete em outros estados não aceitarem para fazer parte do seu corpo clínico como especialistas médicos que não tenham o seu título de especialista conferido pela sua sociedade de especialidade essa era uma reflexão que eu compartilhei com os senhores claro aqui não é uma casa deliberativa a esse respeito mas é uma casa pela sua história pela sua tradição pelos seus pelos seus membros pelos acadêmicos que aqui existe uma casa que ao emitir uma opinião é uma opinião muito forte que pode levar a convicção daqueles que tem por obrigação fazer as leis e eventualmente mudar esse estado de coisa com isso eu quero dizer que eu não deprecio muito ao contrário tenho um enorme respeito pelo trabalho feito pelo MEC pelo trabalho feito pela Comissão Nacional de Residência Médica é que eu acho que nós temos um país gigantesco é quase que impossível nós fazermos uma fiscalização ainda que tivéssemos a competência instalada para tanto isso não é garantia de que qualquer egresso de qualquer programa de residência médica tenha adquirido as competências e eu não estou falando só das residências de caráter precário daquelas residências eventualmente sofríveis das boas residências inclusive uma boa residência de um local muito valorizado top não me garante que o indivíduo que dali sai da residência possa ter adquirido as competências necessárias para tanto o título especialista da MD tem sido muito valorizado é considerado um diferencial na formação do médico e nós consideramos que tem uma lacuna a ser pensada também eu obtive o meu título de especialista eu fiz residência me perdoem é um jurássico falando aqui 75 76 desculpe 76 77 e 78 79 eu obtive o meu título de especialista nunca mais nunca mais de 79 para 2023 eu tive que demonstrar que ainda sou competente para continuar me identificando como especialista reflitam os senhores se título de especialista é igual capitania hereditária se deve valer por uma vida toda ou a juízo de vocês se deve haver uma recertificação ao longo do tempo são questões que eu estou trazendo aqui como bem disse a professora Elisa Bonfar nós temos que fazer reflexões e eu me obrigo a trazer essas reflexões para os senhores porque às vezes em clausurado em si mesmo em nós mesmos nas nossas instituições nós podemos ter um viés de apreciação e que não encontra repercussão acolhida por outras instituições acho que travou agora ah não bom como ocorre em outros países vamos pegar um exemplo que todos nós usamos quase que como um benchmark para fazer as nossas avaliações vamos ver como que um médico especialista se torna certificado por algo semelhante aos conselhos que nós estamos aqui lá nos Estados Unidos primeiro ele precisa ter o diploma de médico de uma escola de medicina qualificada e lá a qualificação das escolas de medicina é testada periodicamente ele precisa então esse é o primeiro ponto segundo ponto é completar de 3 a 5 anos de experiência em tempo integral em um programa de residência credenciado pela accreditation council for graduate medical education então esse é o programa é a agência acreditadora nos Estados Unidos que acredita seria a nossa comissão nacional de residência médica aqui ele precisa possuir uma licença de médico ou seja o nosso o nosso CRM para praticar de maneira irrestrita dentro dos Estados Unidos e no Canadá também e esse é o ponto que eu quero chamar a atenção dos senhores e passar nos exames elaborados e administrados pelo conselho dos membros do American Board of Medical Specialities preste atenção quem lá credencia acompanha fiscaliza os programas de residência não é quem acredita a acreditação é feita externa a quem faz todo o credenciamento e acompanhamento então acho que é algo que a gente quer pensar se estão certos eles ou se estamos certos nós ou se nós precisamos amadurecer o nosso sistema além disso eles têm a certificação contínua que a partir de 2018 salvo algum equívoco de memória eu li isso há algum tempo mudou a periodicidade hoje é obrigado a cada cinco anos nos Estados Unidos o especialista a se recertificar não é um título como aqui no Brasil que vale por uma vida toda então a certificação tem uma contínua tem algumas algumas vantagens ela ajuda os médicos a se manterem atualizados com os avanços da medicina valoriza a avaliação para aprimorar o aprendizado dá ao indivíduo a noção de que ele tem a obrigação de se manter atualizado aprimorar o seu aprendizado fornece orientação para identificar lacunas de conhecimento e reorientar a aprendizagem e atende expectativas públicas relacionadas ao profissionalismo médico e muito importante lá é um país em que o litígio está presente as ações são milionárias e lá reduz o risco de ações punitivas tanto na esfera médica quanto na esfera judicial propriamente dita no Brasil vendo a experiência dos Estados Unidos vamos para o Brasil pré-requisitos para fazer a prova de título de especialista da MB alguns pré-requisitos são exigidos a partir dos quais se você os apresentar você pode fazer a prova de título da MB primeiro se o indivíduo fez um programa de residência médica ele tem o certificado de conclusão de programa de residência médica acreditado pela Comissão Nacional de Residência Médica MEC ele pode fazer a prova da MB não precisa não precisa ele pode fazer se assim ele o desejar qual é a outra maneira de fazer as especialidades médicas do Conselho Científico da MB decidiram que elas podem credenciar serviços que façam um treinamento na especialidade reconhecida e credenciada pela Sociedade de Especialidade que tem uma duração e matriz de competência igual a do respectivo programa de residência médica reconhecido pelo Conselho Nacional de Residência Médica essa é uma deliberação feita dentro do Conselho Científico eu não tenho muita simpatia por esse caminho eu mas a MB a instituição que ora presídio ela reconhece isso como um pré-requisito que autoriza o indivíduo a partir de cumprida essa exigência a fazer a prova do título não é aqui como na residência médica em que o indivíduo termina a residência médica ele já obtém o RQE na alternativa B ele não não obtém o RQE porque isso não é residência mas ele obtém a possibilidade de fazer a prova pela MB a outra terceira e última possibilidade é se ele tiver um documento comprovatório de atuação prático profissional pelo dobro de tempo de residência médica vou dar um exemplo eu sou um ginecologista e obstetra a residência médica de ginecologia e obstetrícia tem três anos se o indivíduo comprovar que ele fez durante seis anos um aprendizado prático teórico isso é assinado pelo responsável da instituição que o médico trabalhou claro identificando a origem papel timbrado com firma reconhecida em cartório ele também está habilitado a fazer a prova aí ele vai ter que mostrar que ele adquiriu essas competências na prova eu não tenho simpatia pelo item B e pelo item C eu gostaria que a única possibilidade mas eu não tenho força para mudar isso dentro da MB já tentei algumas vezes trazer o assunto para discussão mas a sociedade de especialidade oferecem muita resistência para aprovar essa mudança quem fez a residência médica como eu já disse diretamente pode obter o seu RQE como aqui está demonstrado nós tentamos fazer aqui no Brasil não foi nessa gestão da MB foi em gestão anteriores um programa que se chamava CNA que é um programa nacional de acreditação que poderia dar ao médico num período de cinco anos um número de créditos que atestasse de que ele buscou atualização profissional e aperfeiçoamento esse programa embora ele exista ainda hoje na MB ele é absolutamente facultativo porque isso foi derrubado por liminar judicial tendo em vista que o título obtido é considerado pela legislação como um direito do indivíduo adquirido e que portanto isso não pode ser tirado dele adiante eu vou dizer de que maneira nós pensamos que isso possa ser mudado vou dar um exemplo de avaliação da residência médica que é um exemplo que eu gosto muito porque começou quando eu era presidente da FEBRASGO e hoje ele está bem consolidado a FEBRASGO aqui tem uma evolução histórica do título de especialista nosso título lá chama-se Tego título de especialista em ginecologia obstetrícia então até 2008 eu fiz o Tego já falei pra vocês 1979 mas até 2008 desde que eu fiz até 2008 era uma prova prova cognitiva de testes de múltipla escolha era assim desde que eu fiz então você tinha lá um cem número de questões aliás eram cem questões metade de ginecologia obstetrícia e os indivíduos que eram aprovados recebiam imediatamente o título viu-se que isso era insuficiente para emitir o título e aí começou uma prova na primeira fase que era 120 testes e uma segunda fase que era prática oral em que um entrevistador oferecia questões para que o candidato respondesse se aprovado ele estivesse na primeira fase e baseado nesse resultado ele era aprovado ou não isso foi de 2009 a 2016 em 2017 se considerou que isso era insuficiente também e aí foi por uma segunda fase a segunda fase que era uma prova praticamente prática mesmo era feita em seis estações de casos clínicos então esses casos clínicos vou mostrar algumas fotografias a seguir para mostrar como são esses casos clínicos isso foi interrompido durante a pandemia em que não se pôde interromper a realização dos exames mas a segunda fase infelizmente nesta época de pandemia mesmo a parte prática foi feita continuou sendo feita em estações mas de forma online agora 2022 e também em 2023 voltou ao que vinha sendo feito em 2000 até 2019 só que aumentou para oito casos clínicos aqui alguns exemplos aqui a prova a prova teórica o grupo organizador enorme aqui aqui as salas onde ficam os casos os casos práticos e aqui uma demonstração isso aqui é uma atriz uma atriz por exemplo que simula uma toxemia gravídica tem o descritivo na beira do leito dela da evolução dela até então e esse aqui é o examinador e com base nisso o examinador então tem lá um repertório de perguntas já pregabaritadas em que a depender das respostas ele oferece a pontuação para o candidato bom o que acontece com essa prova essa prova é feita em todo o território nacional e observem vocês o índice de aprovação no sudeste no sudeste desculpe deixa eu voltar aqui no sudeste 60% dos candidatos são do sudeste o índice de aprovação no sudeste é de 56% 44% são reprovados a aprovação na região nordeste é de 48% 52% são reprovados 14% dos candidatos são do nordeste no norte 4% dos candidatos índice de aprovação no norte para a mesma prova 13% veja que o índice de aprovação no norte é bem diferente por exemplo do índice de aprovação no sul o índice de aprovação no sul é o maior do país 64% ou seja o índice de aprovação no sul é 5 vezes maior do que estou arredondando os números claro do que aquele que se vê na região na região norte então candidatos aprovados que preencheram aqueles critérios candidatos que fizeram residência médica que cumpriram um programa de treinamento ou que tinham o dobro de tempo aqueles três critérios que eu mencionei eles estariam habilitados para fazer essa prova esse teste ele tem um reconhecimento aqui não saiu direito aos locais mas o teste do progresso ah desculpe estou mudando de assunto aqui não me dei conta vou falar agora do teste do progresso que é um teste que nós fazemos foi implantado e nós fazemos na residência médica para o R1 para o R2 e para o R3 esse teste do progresso ele tem uma prova essa prova é abrangente ela passa por todas as matrizes de competência aprovadas tem questões que envolvem todas as matrizes de competência a prova é feita para o nível do concluinte não é para o nível do R1 o R1 faz uma prova de nível concluinte como se especialista ele já fosse como se residência ele já tivesse concluído são 120 a 200 testes de múltipla escolha e é a mesma prova que nós aplicamos no mesmo dia que nós aplicamos a prova do Tegra uma aplicação simultânea fazemos para R1 R2 e R3 a inscrição é voluntária o residente não é obrigado a fazer isso mas vejam os números crescentes isso aqui foi implantado em 2018 e nós temos números crescentes sendo que em 2022 aproximadamente 1.800 residentes R1 R2 e R3 fizeram essa prova não é e aí olha o que acontece não é aqui uma corte analisada do R1 de 2018 o R2 de 2019 o R3 de 2020 então ele era R1 em 2018 depois R2 em 2019 e depois R3 ele tem aqui a mediana aqui acima da mediana abaixo da mediana mas todos eles progridem ao nível ao longo desse processo ou seja o R1 tem um resultado inferior àquele que se observa quando ele é R2 e quando ele é R3 aqui uma outra corte em que houve estabilização não houve melhora entre o R1 e o R2 ou seja uma residência em que o indivíduo cursou o R1 e não obteve melhora e obteve melhora do R2 para o R3 mas veja que quem tem piores resultados continua com piores resultados ao longo do programa mostrando sua deficiência de formação agora focando para um serviço um determinado serviço serviço está chamado aqui de A esse serviço de A o mesmo serviço portanto residentes que teoricamente recebem a mesma formação eles não têm equivalência no resultado da prova veja que tem nesse programa o mesmo programa residentes excelentes acima da mediana e tem residentes abaixo da mediana portanto no mesmo programa você pode ter residentes com resultados diferentes no serviço B nada diferente em relação a isso e no serviço C basicamente a mesma coisa ou seja não há uniformidade o programa não garante que todos os seus egressos terão o mesmo nível de informação então cabe considerar com os senhores a qualidade da residência médica no Brasil como instituição formadora de residentes isso já foi muito bem apresentado eu poderia pular isso porque está dentro da apresentação que nós ouvimos violentemente com a professora Heloísa Bonfá entretanto eu queria chamar atenção para um ponto que eu considero relevante então candidatos aprovados em 2022 que foi o último exame mas apenas para os egressos de residência médica então aqui separou-se quem fez residência médica quem fez residência médica esse ponto que eu acho que é relevante são pessoas que concluíram a residência médica veja a aprovação que vocês viram que no norte era de 13% no conjunto todo aqui aumentou os que fizeram residência aumentaram de 13% foram para 25% quase que dobrou entretanto 75% dos residentes da região norte 75% dos residentes da região norte não foram aprovados no exame de pares feito pela febrada vejam nos estados que você considera de que a residência é muito boa vamos pegar o estado do sudeste vamos pegar aqui do sul o sul é sempre um exemplo destacado em relação aos demais os resultados do sul são sempre muito bons então 71% aprovado entretanto vamos arredondar 30% dos residentes não são aprovados mesmo nos estados do sul mostrando é isso que eu quero chamar a atenção de vocês mostrando que o fato de fazer e aqui tem o seguinte são os melhores residentes que fazem porque aquele residente que não é um bom residente ele não se candidata ele é temeroso de fazer a prova então aqui tem um viés de seleção muito provavelmente se fosse obrigatório para todos os residentes certamente o resultado seria inferior ao que nós estamos observando com isso eu quero chamar a atenção dos senhores de que a residência em si per si por ela própria não é uma garantia de que o indivíduo reúne as condições necessárias as competências as habilidades para que ele possa prontamente receber o seu certificado de especialista nós achamos que a residência tem que ser avaliada porque nós estamos falando nós falamos aqui muito de quantidade quantas vagas quando nós precisamos abrir o que está faltando eu estou preocupado com a qualidade a qualidade é algo pouco trabalhado nessas avaliações que nós fazemos eu mostrei uma um dado de qualidade aqui do residente formado com relação ao obstil final que é a sua aprovação na prova de especialista promovido pela sociedade especialidade pela AMB não são todas as sociedades de especialidade que fazem o teste do progresso a FEBRAS é uma delas existem outras que agora também estão fazendo então nós achamos que precisa instituir o teste seriado o teste do progresso na residência médica para avaliar o médico residente de uma forma global isso é quase que um carimbo da qualidade daquela instituição porque nós não comunicamos a instituição o resultado de cada um dos seus residentes que fizeram nós temos obrigação com eles de confidencialidade ele residente ele é comunicado do seu resultado a instituição é comunicado da sua média e não do valor individual de cada residente então isso permite que o residente bem avaliado assim tem um prêmio para isso fundamental aquele residente que progride no teste do progresso e nós temos métricas eu não vou falar sobre elas aqui métricas muito bem estabelecidas para considerar que o indivíduo progrediu de maneira suficiente ele é dispensado da prova cognitiva fazendo ao final apenas a prova prática ele uniformiza as avaliações feitas pelo MEC nos serviços de residência médica autorizadas pela Comissão Nacional de Residência Médica isso tudo é uma proposta isso não está funcionando não tem dispositivo legal que dê suporte a essas são reflexões que nós estamos fazendo aqui permite uniformizar a avaliação dos programas de residência médica credenciado pela Sociedade de Especialidade e aprovadas pela MB precisa de apoio do MEC aos avaliadores da residência para que eles possam fazer uma avaliação da residência como um todo nós fazemos a avaliação poderemos fazer a avaliação dos residentes e aqui foi dito e eu concordo concordo assim com muita convicção de que nós temos que fazer um controle rigoroso da abertura dessas chamadas pseudo-residências hoje tem seguradoras tem seguradoras operadoras de saúde que elas estão fazendo um programa de treinamento médico que chamam de R1 de R2 e R3 como se residência fossem né então nós temos que combater isso até porque isso não é pré-requisito reconhecido pela MB pela sua 54 Sociedade de Especialidade para que o indivíduo mesmo fazendo esse programa de treinamento possa fazer o exame de especialista pela MB tem um outro ponto que os senhores precisam prestar atenção o programa Mais Médicos agora se propõe também a ser um programa formador de especialistas no Brasil aquele médico chamado de intercambista que pode vir ao nosso país mesmo sem ter o exame de revalida ele ao fazer ao fazer o programa do Mais Médicos ele pode agora fica instituído está aqui em vermelho pelo programa Mais Médicos a estratégia nacional de formação do especialista para a saúde no âmbito do programa Mais Médicos com vistas a integração do programa de formação provimento de educação e credenciando esses indivíduos para que eles possam ser habilitados a prestar o exame de especialidade médica particularmente entre os médicos de família por entender o programa Mais Médicos que nós precisamos de mais médicos de família e precisamos mesmo mas não é por esse instrumento formador que nós vamos conseguir formar mais médicos mais especialistas dentro do programa Mais Médicos tem várias maneiras eu não vou cansá-los com isso várias orientações que vocês próprios podem buscar no programa Mais Médicos lá tem as informações muito detalhadas onde se descreve inclusive que para fins da prova de inscrição de tiro especialista de medicina de família e comunidade o médico intercambista que tiver a seguir o seu diploma revalidado no país terá considerado o tempo de atuação no âmbito do programa como pré-requisito para que ele possa fazer a prova de especialismo o aperfeiçoamento dos profissionais participantes do programa Mais Médicos se dá pela integração ensino-serviço como se o programa Mais Médicos tivesse áreas para atuação desses profissionais que fossem áreas de treinamento áreas de ensino quando se quer que esses médicos vão para regiões desassistidas onde claramente não terão o suporte de ensino necessário para adquirir treinamento eles colocam supervisores que não são médicos supervisor pode ser um profissional de saúde qualquer para fazer a supervisão e tutores e esses tutores seriam escalados para tomar conta de algumas áreas onde estivesse esse serviço há muita precariedade nessa proposta e eu acho que é uma proposta para a qual nós temos que ficar atentos e manifestar a nossa desaprovação a esse caminho que se propõe o Mais Médicos como formador de especialistas também bom diante desse cenário que nós acabamos de descrever o que fazer para melhorar a qualidade dos nossos especialistas brasileiros eu entendo que o que fazer passa por trabalho bem feito que faz a Comissão Nacional de Residência Médica quem sabe aumentar a sua capacidade e a própria do MEC de fiscalizar a evolução dos residentes ou do programa em si durante a permanência do residente lá e fazer permitir ou tornar o dispositivo legal obrigatório que esses residentes sejam avaliados ao final da residência médica se assim for o que fazer ao longo do tempo com o médico que obteve o seu título de especialista a MB tem uma proposta para os novos títulos de especialistas nós queremos criar um certificado queremos isso é uma ideia aliás uma ideia que tem avançado em acordos com o Conselho Federal de Medicina tem ainda algumas resistências dentro do Conselho para essa ideia mas eu acho que as coisas estão evoluindo criar o certificado de atualização do título especialista tem até o nome de batismo aí KT informar nos próximos editais porque isso não dá para retroagir então vamos fazer um edital à medida em que isso possa ser regulamentado e se tornar lei informar nos editais a partir de então que o certificado para emissão do título especialista tem validade por cinco anos sendo obrigatória a sua recertificação após esse período aperfeiçoar o processo de acreditação já existente para obtenção de créditos da MB em conjunto com a sociedade de especialidade para que nesse intervalo de cinco anos o portador do título especialista dispense uma nova avaliação e só por comprovação de que ele é um indivíduo que é zeloso com a sua atualização possa através dessa comprovação obter o seu CAT informar no edital que os aprovados naquela prova a partir de uma legislação eventualmente aprovada para isso não precisarão obrigatoriamente realizar nova prova de título apenas farão nova prova caso queiram a sua recertificação esse certificado de atualização caso não obtenha nesse intervalo de cinco anos o número de créditos exigido para a obtenção do CAT na sua especialidade e com os médicos que já obtiveram o título eu posso obrigá-los a que eles também façam o CAT não, não tem dispositivo legal para isso a legislação não nos permite mas vai chegar um momento em que o mercado vai exigir isso eu não sei se isso vai demorar cinco anos dez anos em que o hospital vai dizer o senhor tem o título de especialista se eu tenho o título de especialista o senhor atualizou o seu título de especialista então o mercado se isso aqui prosperar se isso vier ter acolhido do Ministério da Educação do Legislador então é possível que o mercado faça com que todos os médicos se voltem para essa questão e busquem a sua atualização bom, eram essas as reflexões que eu queria compartilhar com os senhores e me coloco à disposição para o debate obrigado obrigado presidente César Fernandes pela excelente apresentação algumas sociedades médicas acho que já começaram com essa proposta de revalidação do título de especialista no âmbito da sociedade a sociedade de urologistas já há dois anos começava a pedir os certificados de congresso tinha que participar de x congresso em cinco anos aí entrou a pandemia desapareceu isso mas eu me lembro que muitos assistentes meus já estavam começando a a juntar essas atividades de educação continuada que seria exigida mas depois da pandemia parou vamos prosseguir então eu estava aqui comentando com o secretário-geral o acadêmico Zé Galvão Alves que os simpósios com menos palestrantes dão mais chance de discussão hoje a nossa discussão tem sido bastante ampla e a gente fica com mais poucos então acho que o acadêmico Zé Galvão Alves tem comentários a fazer podemos começar com ele e depois vamos passar a bancada e vamos ir discutindo com os palestrantes muito obrigado o acadêmico presidente Francisco Sampaio primeiro primeiro eu gostaria de parabenizar os dois conferencistas a acadêmica Heloísa Bonfá e o nosso presidente da Associação Médica Brasileira César Eduardo Fernandes bem na realidade eu mesmo tentando anotar várias coisas aqui me pareceu impossível então vou fazer uma análise crítica do que eu entendi dessas maravilhosas e educativas apresentações primeiro residência médica é o padrão ouro da formação de pós-graduação isso parece que não há discussão pelo menos no mundo ocidental ou no mundo mais evoluído melhor forma de formar um profissional é a pós-graduação eu não gosto de dizer que especialistas e não especialistas porque você tem 50% como mostrou a Heloísa fazem clínica médica uns 5% ou mais faz cardiologia mas para fazer cardiologia ele tem que fazer clínica médica então isso é uma coisa que tem que se ponderar quer dizer grandes especialidades tem que preceder a formação da sub-especialidade entre aspas ou super especialidades mas o que acontece no Brasil como foi mostrado também pela acadêmica Heloísa nós temos 70 mil vagas de residência médica e temos 30 mil não ocupadas se tem 70 mil vagas é porque nós estamos formando gente para prestar concurso para 70 mil vagas nós temos mais do que 70 mil formandos por ano então quase a metade ou talvez a metade de quem é formado no Brasil não faz residência médica esse é um problema maior do que quem faz bem maior bem maior esse grupo que não faz residência médica o que que ele faz alguns nada tudo bem esse é menos perigoso outros trabalham num submundo na periferia de grandes cidades já diplomados e como médicos sem nenhuma experiência porque depois que a residência médica se tornou tão importante a pós-graduação mais ou menos tanto o médico hoje nos dois últimos anos de faculdade quando o internato era uma coisa espetacular eu cito a Santa Casa sempre né eles hoje nos dois últimos anos se preparam para o concurso de residência médica pagam quase que metade do equivalente a um a uma faculdade de medicina para fazer um curso de treinamento para fazer prova que não vai qualificá-lo como médico e sim como um qualificado em fazer prova então a primeira coisa que eu queria discutir é isso quem que nós estamos oferecendo para o mercado antes da pós-graduação quem é esse indivíduo infelizmente lógico que tem exceção tem exceção mas nós não podemos nos guiar pela exceção boa como são algumas faculdades estatais no Brasil nós temos que pensar em corrigir o problema segundo problema que eu observei nesses números todos não há o desejo da interiorização o que que o médico não quer ir para o interior você olha países quase todos desenvolvidos alguns tão grandes quanto o Brasil que o interior todo tem médicos a Heloisa fez uma proposição que eu já tinha ouvido e que é interessante de fazer como uma carreira estatal como juiz é toda cidade do interior tem que ter um padre um juiz e um médico então seria obrigatório ter uma carreira quem faria essa carreira quem é que iria escolher essa carreira o indivíduo ou o Estado de vez em quando o Estado tem que ser mais duro o negócio de democracia é bom quando o país está bem muita democracia eu não sou contra democracia vocês me conhecem bem mas muita democracia para um país que não tem orientação acaba em bagunça acaba em anarquia não é democracia o que que acontece o indivíduo estuda seis anos na Universidade Federal do Rio de Janeiro exemplo meu faz dois anos de residência médica exemplo meu na mesma universidade estatal paga pelo governo morei no hospital comi a comida do hospital aprendi com os professores pago pelo Estado tal tal e depois o que que eu vou devolver para o Estado nada nada eu não devolvo nada para o Estado e se o Estado se esmasse de falar o seguinte olha você vai passar um ano no interior pago e muito bem pago mas quem ganhou essa bolsa quem viveu essa experiência toda paga pelo Estado vai nos ajudar um pouquinho a todos todos iguais não sei eu já escrevi também sobre isso num editorial aqui da academia interiorização do médico a outra forma de interiorizar se fala muito se faz pouco durante seis anos de faculdade de medicina quantas vezes o médico foi exercer junto com o preceptor ou conhecer a medicina do interior ou conhecer o interior de repente ele até gosta arruma até uma paixão lá e volta e fica mas tem que conhecer não conhece ele só quer ficar no Rio de Janeiro São Paulo Minas Gerais Rio Grande do Sul você vê ali que ocupam um número impressionante e eles vão fazem a residência não querem embora pior ainda daí a vida do médico aqui fica um horror então são problemas que tem que sentar com calma eu não sei como fazer isso eu sei eu gosto de discutir isso eu sei que nós temos que entender que é um problema muito maior do que o simples diploma ou não diploma eu tenho um curso de pós-graduação credenciado para o concurso da PUC da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro eu já formei uns 300 médicos ao longo de 20 anos ou 25 anos bem uma média de 10 por ano agora menos agora 3, 4 cada vez menos por quê? porque quando eu fui presidente da sociedade brasileira de gastroenterologia eu mesmo criei uma coisa que eles falaram é contra você hoje eu estou vendo o que acabou sendo mas é justa eu exigi que todo o curso de gastroenterologia no Brasil tenha que ser credenciado pela Federação Brasileira de Gastroenterologia e que tenha obrigatoriamente a mesma cargurada de uma residência médica daí ele fica menos desejável o que que o indivíduo quer fazer especialização e não quer fazer residência porque como residência ele tem uma carga horária ganha 4 mil reais aproximadamente hoje não sei se é um pouquinho mais e fica limitado a isso praticamente porque ele tem que trabalhar muito tem que cumprir mais de 60 horas semanais então ele fica tem que fazer aquele e acabou não dá pra casar não dá pra ficar viajando o negócio é duro na especialização não se ele tem uma ele dá um plantão de 24 horas aí em qualquer lugar a especialização não é rígida então a nossa especialização é igualzinha a residência médica Galvão deixa eu dar uma complementar lógico é aproveitar quando o Galvão falou do médico que não fica no interior eu queria lançar uma ideia que eu falei um pouco hoje de manhã vou falar amanhã no MEC nesses últimos 20 anos se conseguiu interiorizar os cursos de medicina e aí eu acho que estava se discutindo muito que precisa ter um hospital de ensino precisa ter uma residência x e y com grandes recursos eu acho que esse médico do interior se formular ele vai embora por isso porque desliga para não dar a microfone por que que esses médicos que estão nos cursos de medicina interior não podem treinar nos pós-sandes da família nas UBS nas UPAs nas Santa Casas sem precisar de grandes recursos porque nós precisamos de atenção básica então eu falo para a Heloisa uma coisa quantos por cento dos alunos de medicina formados na USP entram para a residência na USP menos que 30% por que porque eles não tem tempo de estudar eles são extremamente bem formados eles saem dali médicos top mas não conseguem entrar para a residência por que porque o sujeito de uma faculdade fraca ele é liberado inclusive do internato e ele vai fazer um cursinho para a residência e entra para a USP levanta lá que você vai ver os residentes hoje da USP 65% são de faculdades privadas muitas de qualidades discutidas por que? porque eles escutaram no cursinho foram lá fizeram a prova e passaram e os alunos da USP tiveram grande formação não conseguem entrar para o hospital esse pessoal que está nesses cursos menos fortes menos gabaritados acabam entrando para a residência nos grandes centros e aí é claro que eles não voltam quem vai ficar interiorizado é quem fizer o treinamento lá então acabar com essa besteira que para fazer treinamento em medicina tem que ter robótica tem que ter altos recursos tem que ter restaurante isso é besteira isso o pessoal que está nos grandes centros não estão precisando disso não estão precisando de cirurgião robótica não estão precisando de atenção básica então acho que nesse âmbito do MEC do Ministério da Saúde dos programas mais médicos tem que se discutir isso se vocês querem fazer atenção básica tem que treinar a atenção básica claro que ele não vai ficar no interior se ele vai fazer residência na USP você acha que ele volte para a faculdade de Tré-Rios o sujeito de Tré-Rios está fazendo residência na USP ele vai voltar para Tré-Rios nunca então assim temos que discutir muita coisa não é tão simples não eu peço para a Eluza fazer o levantamento lá ela vai ver 60% de faculdade de nível bem e aí piora a qualidade do HC piora a qualidade da USP por quê? porque esse sujeito tinha que estar no interior treinando na posição da família e ficar lá o que adianta interiorizar o curso de medicina se esse sujeito vai vir para grande centro então Galvão foi só complementando o que você falou por que o sujeito não fica no interior enfim era só uma provocação não sei se você quer falar sobre isso deixa eu falar um pouco sobre os residentes da USP de onde eles vêm por que eles não são da USP? bom eu queria falar que nós acabamos de fazer esse levantamento vamos ter uma congregação temática sobre a residência e os nossos residentes vão melhor do que os de fora nós vamos ter uma congregação temática com esses dados nós montamos um escritório de licença de dados na faculdade de medicina nós fizemos um levantamento nossos residentes vão melhores do que os outros os segundos melhores são as universidades da USP o terceiro os melhores são as federais então nós ainda temos porque a prova é feita por nós e a prova é prática ainda nós temos mas a cada ano entra menos residente do nosso por que? porque a competição triplicou quadriplicou então hoje eles vão representar menos que 5% do total de pessoas que estão prestando se cada faculdade de 300 faculdades tiver um aluno gênio eles já ocuparam todas as nossas vacas então você tem toda a razão queria falar que o programa mais médico não funciona porque é uma bolsa sem estabilidade e um médico para se fixar ele precisa ter uma carreira essa proposta que não é emprego não tem se acabar um governo ele não sabe o que vai acontecer com ele depois isso é uma proposta insegura que não deveria ser aceita e nós precisamos fazer uma carreira de estado se nós quisermos fixar as pessoas lá e a outra coisa que eu concordo plenamente nem todas as faculdades precisam ter inserção primária secundária e terciária muitas das faculdades podem ter apenas inserção primária secundária não existe essa necessidade isso é uma coisa fora da realidade e nem para resolver os problemas de saúde nós precisamos disso obrigado obrigado elas eu me senti aliviado porque realmente eu só escuto falar não o hospital não tem gabarito para isso não tem para aquilo e quem que vai tirar pressão quem vai ver diabetes uma hipotiroidismo porque o senhor foi treinado em alta complexidade então assim cai na real se é atenção básica vamos na real vamos formar para atenção básica eu fico feliz que a nossa diretora concordou eu acho que a gente pode abrir um pouquinho para eu sou acadêmico que pode estar angustiado o Galvão quer falar mais um minuto mas vamos abrir Galvão que nós já estamos chegando para o fim chega lá perto que o Maurício vai falar depois o que eu queria completar falando é o seguinte eu concordo plenamente eu acho que as duas apresentações foram muito apropriadas acho que a gente deve ter reavaliações contínuas sérias que consagram o indivíduo como podendo manter-se na prática médica embora acho muito difícil num país como o nosso a forma de diplomas fez um curso foi ao congresso vale muito pouco infelizmente no Brasil eu fiz isso na Santa Casa com os residentes e tal tinha residente que passava férias em casa depois trazia o diploma de dois cursos que ele fez em congresso e tal quer dizer isso vem da educação básica mas uma coisa que eu queria pedir aqui muito pela enésima vez os estudantes tem que ser treinados próximo de pacientes pobres os estudantes tem que conhecer a realidade do país se nós acabamos com instituições como a Santa Casa que humaniza o jovem esse jovem ele pode morar onde for mas se ele passa parte do dia dele atendendo um paciente carente que tem dificuldades de sobrevida que não se alimenta adequadamente e tudo mais ele aproxima-se dessa pessoa com toda certeza humaniza-se e passa a desejar ajudar no futuro essas pessoas a ideia de que nós temos que aprender em nível terciário isso é outra história isso é a nível de pós-graduação talvez talvez a nível de pesquisa um outro grupo que tem que ter óbvio que tem mas o médico comum o médico que o Brasil precisa ele deve ser formado antes de tudo no meio mais adequado no meio de pacientes que precisam dele desde o terceiro ano vou terminar a última frase uma tese do professor Rodolfo Roco que eu tive a honra de fazer o questionário na Santa Casa que era a relação do estudante de medicina com o paciente ao final desse questionário uma das conclusões era o seguinte quem é o meu médico que eles identificavam em 70% das vezes o médico como sendo estudante de medicina por quê? porque era quem o ouvia quem dava atenção a ele quem o examinava até para aprender então eu quero chamar atenção para isso nós estamos empobrecendo o país à medida que nós achamos que apenas os grandes hospitais e grandes centros se prestam ao ensino eles são fundamentais mas os pobres também tem que ter onde aprender e ensinar medicina obrigado Galvão e é por isso que os médicos cubanos fizeram sucesso eles ouviam o doente sentava com ele tomava lanche com o doente fizeram sucesso podia não saber medicina mas sabia ouvir cadê Maurício e única palavra por favor senhor presidente senhor secretário eu não sei se estão me ouvindo eu lamento eu lamento muito porque eu perdi a maior parte das intervenções e foi assim uma tarde muito proveitosa eu peço vênia só complementando foi descoberto que houve um problema num receptor ali que acendeu uma luz e agora consertou agora está melhor já vão mandar consertar uma tarde muito proveitosa para todos nós eu não poderia perder a oportunidade de termos aqui o ministério da educação e a mb e questionar algumas coisas diretamente uma delas o presidente já tinha mostrado já foi assunto aqui é esse último decreto do dia 16 é decreto né que aboliu mais de 100 cursos de residência médica no brasil e a alegação é que os cursos não eram ocupados há dois anos pelo menos foi o que eu entendi a pergunta que eu faço é o seguinte se eles não estão sendo ocupados aquelas especialidades não estão formando então a carência daquelas especialidades quer dizer que o raciocínio correto é extingui-las então eu lanço essa dúvida porque na minha ótica e na minha especialidade em outras quando você não tem procura na residência médica é um motivo de preocupação para preenchê-las e não para extingui-las porque se você extinguir essas vagas você vai diminuir o número de especialistas nessa área no mercado e com isso você vai gerar um problema enorme a curto e médio prazo então eu convido essa reflexão a outra coisa que me parece que nessa lista divulgada existem residências ocupadas inclusive em curso com residentes em curso que uma vez extintas ameaça a própria residência de quem está fazendo o curso então eu gostaria de convidar o Ministério da Educação a fazer uma revisão detalhada tem vários cursos que eu confirmei inclusive que estão ativos e que estão naquela lista então é uma preocupação muito grande porque trata-se de um documento oficial a segunda para a MB é assim é fantástico as soluções são maravilhosas mas vamos pensar quanto é que recebe um residente numa residência médica hoje se eles fizerem as contas dá em torno de 50 reais a hora para trabalhar 60 horas semanais o piso nacional médico para a enfermeira se entrar em vigor a enfermeira acabou de se informar vai ser contratada vai ganhar o dobro do que um médico ganha para fazer uma residência então a meu ver muitas dessas vagas de residência não estão sendo ocupadas por uma necessidade de vida do recém-formado do novo médico porque ninguém sobrevive hoje numa cidade grande com 3 mil reais de 3.300 reais por mês então é muito bonita essa solução mas nós precisamos dar condições ao médico de se formar nós precisamos investir na formação médica precisamos investir na especialidade obrigado obrigado acadêmica Maurício o raciocínio é perfeito vou lhe dar a palavra na realidade algumas daquelas cursos que foram extintos estão voltando porque exatamente alguns estavam em andamento e as pessoas apresentaram lá os motivos e estão sendo revistos muitos não estão preenchidos porque são áreas mais remotas com pouco interesse das pessoas ficarem lá e o raciocínio é perfeito se não está preenchendo devia ser estimulada a especialidade a não ser que seja uma especialidade desnecessária me lembro quando eu estava me formando a pediatria estava super cheia ninguém queria fazer pediatria porque existiam milhares aí ninguém fez 10 anos depois foi a especialidade que mais foi procurada e que mais se ganhava bem e como disse a remuneração da residência é baixa se tem tantos 35% de vagas ociosas podia redistribuir o dinheiro pelo menos já era uma das soluções mas eu acho que o MEC vai ter que investir junto aos estados e municípios para melhorar a bolsa de residência inclusive são questões que eu recebi aqui da plateia mas vamos passar para a nossa representante do MEC comentar sobre esse diário oficial que eu trouxe aqui hoje doutor Maurício realmente as suas considerações são pertinentes a ideia mesmo que a gente é a ideia que a gente realmente corrobora mas só para esclarecer a questão dessa resolução que está descredenciando os programas realmente é programas com dois anos sem residentes mas isso não impossibilita não inviabiliza desse programa dessa instituição solicitar novamente o recredenciamento o que a gente entende um programa com dois anos só no papel e sem residentes então eles vão entrar no novo processo vamos ver o projeto pedagógico desse programa e vamos autorizar se tiver tudo acontento então realmente são as especialidades menos procuradas e a gente precisa sim fortalecer que elas tenham algo atrativo mas em termos de MEC de autorização não é complicado se o programa novamente quiser colocar editais ele entra para novo credenciamento esse é o processo com toda a questão documental com visita em loco analisando o cenário de prática então esse é o trâmite eu fui procurada pela coordenadora agora no intervalo da Unirio ele está aqui ainda está ali e realmente procede entrei em contato com a equipe técnica depois que a gente conversou e o trâmite para que essa que a gente colocasse na lista essa instituição foi dado muito tempo para as serens que são as coordenações estaduais eu queria até que o senhor conversasse para realmente a gente a gente mandava o programa que estava ali para ser descredenciado para a seren para que ela confirmasse ou não então ficou um tempo grande para a instituição local que melhor do que ninguém sabe que está funcionando então teve uma realmente um erro aí nós vamos ter que correr atrás mas assim é uma dupla responsabilidade as serens também ficaram com o tempo para confirmar em relação não sei se respondi mas a gente pode voltar em relação ao descredenciamento doutor Maurício então esse é o trâmite e a gente tem que ver realmente a questão de de novo credenciamento quando for o caso e aí a gente entra naquela voltando toda essa tarde dessas apresentações como uma pergunta atrair esses residentes para a interiorização que eles atendam a sociedade nos interiores ao mesmo tempo a gente é uma outra uma outra questão como estão esses cenários de prática para abertura de programas de residência porque uma coisa é interior de estado do sudeste suíço-sudeste outra coisa interior de nordeste norte que são os que mais precisam então eu acho que tem que ser uma ação conjunta de todas as esferas melhorar os cenários de prática então é uma longa estrada obrigado mas eu acho que o Maurício não está feliz com a resposta porque ele continua com a tese e eu concordo que se não está tendo residente há dois anos deve ser estimulado e estudado porque não está não é simplesmente pegar uma tabela e ah não tem dois anos fecha por que que não tem né o programa está ruim a especialidade está com super hábit de médicos o que que é eu acho que merecia uma explicação maior de cada programa não simplesmente fez para a MB essa pergunta qual mas pode falar nós ainda temos uns minutinhos são todos iguais eu entendi não sei se eu estou correto que você dirigiu essa pergunta para a MB estou correto a segunda pergunta a segunda pergunta foi para a MB e eu fiquei refletindo eu agradeço ao acadêmico Maurício pela sua pela sua pergunta e e fico me indagando aqui não é porque é que alguns sobram algumas vagas na residência não é eu imagino que o jovem médico recém saído do curso de medicina ou enquanto ele está nos últimos anos ele fica olhando o cenário existente para definir o que ele vai fazer da sua vida como médico imagino que o indivíduo de mínima responsabilidade olha para esse cenário veja os seus pendores veja aquilo que parece a ele adequado para ele fazer e ele vai à busca qual é a residência que se criou mais vagas nos últimos anos justamente é que o Brasil mais precisa médico de saúde da família e comunidade essa foi a que percentualmente mais aumentou em contrapartida é a que está mais ociosa em relação à ocupação do número de vagas a pergunta é nós precisamos de mais médicos de saúde de família e comunidade parece que sim o programa mais médico estima que você precisa de 6 mil além dos que já existem mais 6 mil médicos de saúde da família e comunidade para colocar nas equipes existentes que cada uma delas precisa de um médico de saúde de família e comunidade agora por que o médico não vai se tem a residência primeiro porque ele não vê necessidade disso ele é contratado como médico de saúde de família e comunidade para trabalhar na UBS ou para trabalhar sem ter o título de saúde da família e comunidade então ele vê que aquele título é frágil para ele o tempo que ele vai gastar não vai repercutir um grande ganho então eu acho que precisaria de incentivos primeiro aquele que tem o certificado de especialização em saúde porque é uma especialidade saúde de família medicina e comunidade é uma especialidade médica uma das 54 sociedades então ele precisaria ser muito bem pago porque nós sabemos que a resolutividade na atenção básica depende fundamentalmente da qualidade do médico que atende e onde está o pior médico brasileiro ele está atendendo na unidade básica de saúde onde eu precisaria ter um médico extremamente qualificado e por que ele não vai porque ele não vê necessidade disso não há remuneração diferenciada para ele e ele pode ser contratado mesmo sem ele ter esse título então não há atratividade precisa de política de governo como aqui já foi dito precisa de política de governo incentivar esses médicos para que eles tenham carreira do contrário nós vamos ficar patinando é o que me parece só para complementar o especialista de saúde da família em Portugal é uma especialidade a mais complexa e é uma residência de quatro anos sem médio de saúde da família então muitos brasileiros chegaram lá revalidaram o diploma me acharam que eu ia ser nos pós-saúde não, não são quatro anos de residência então enfim não são poucos não que vagas que são que não são preenchidas um terço das vagas mais ou menos não são preenchidas 65% das vagas de residência são preenchidas 35% não são e também naquela lista que são em diário oficial não é o grosso não é saúde da família não são várias especialidades que foram descredenciadas então aquilo realmente causou espécie depois eu vou até conversar com a Denise que ela que assinou para saber como é que pode ser manobrado com isso porque vai precisar rever bom nós estamos já no final do nosso simpósio eu agradeço professora Heloisa Bonfá que está vindo pessoalmente para o nosso simpósio a nossa professora Patrícia Marques da SESU que veio representar o MEC agradeço seus esforços eu sei que foi um dia de voo depois teve que esperar aqui mas a gente não podia fazer sem o MEC agradeço nosso amigo César Eduardo Fernandes presidente da S.P. da AMB agradeço nosso corpo académico nosso ex-presidente da Uvelina nossos convidados que estão até agora e estamos vendo a academia aí discutindo cursos de medicina discutindo especialidades e vamos continuar isso muito obrigado a todos e dou essa sessão por encerrar a